Alguma coisa Alguma coisa Você fala igual as meninas Olá meus Olá Olá como é que diz Olá meus coleguinhos Olá meus Meus lobinhos e meus lobinhos Ai deixa eu ver como é que faz aqui Eu já coloquei aqui Ai ele tá gravando mulher Eu tô mexendo aqui viu Que eu não sei mexer tá Como é que ensina aqui Começando aqui ensinando a Neide Que abriu um canal no Youtube Pra ela ficar famosa Todo mundo como é que chama que negócio Clica Como é Pra gente ficar famosa Clica Da brogueira Ó clica no meu like Se inscreva Se inscreva e clica Ó Ó Se inscreva no meu like Certeza Vocês vão ver seu louro desse jeito Cabelo grande Pequeno Cacheado Vermelho Toda cor tá A partir de hoje Você é blogueira Você é blogueirinha igual a Aquela Aquela senhorinha lá É aquela senhorinha lá A mulher até teu cabelo parece com ela Não ia mexer o que? Só tem que cortar a pastinha na frente Não mulher porque assim é a moda sabe ó Ó Aí eu posso colocar ele assim ó Ele fica assim ó Às vezes eu cubro assim meu olho assim ó Pra ficar só um oi só sabe Pra quando piscar não vê Quando piscar não vê que tá piscando Um oi só fica piscando né Neide? É meu olho fica piscando direto É Neide você tem que ficar famosa mas visita lá aquela mulherzinha lá 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 Santos Lá do Santos acho que é Lá do Santos Qual aquela lá que foi belinha ontem? Sim Ah tá A vovozinha não é a mãezinha né? É É a mãezinha É a mãezinha 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 Ó Aqui é a minha amiga ela Ela disse que é a minha amiga mas ela é falsa viu Ela só gosta de gente rica ela Ela só fala comigo quando eu tô sozinha É não né Quando tá cheio de caramba Esse carro aí ó de frente da casa dela Ela não tá nem aí pra mim Aí quando eu tô sozinha ela me enxerga Oh Jesus É desse jeito Você gravar lá mais sua mãe Neide lá Eu vou gravar mais minha mãe Não mas tu vai mandar isso aí Se tiver gravando Se tiver gravando